Música E aí Oh mamãe, pôr meu Oh mamãe, pôr meu Homem, amarrer Oh mamãe, pôr meu Oh mamãe, tô r teu Olha lá, você está Terre-Fa Tô tentando, olha lá Você está por mimere o outro a 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 Que servira? E aí ele virou o fogo. E aí ele virou. E aí ele virou a ver. E aí ele virou a ver? A ver? A ver? Eu vou fazer o que eu te schwer? Eu vou fazer? Eu vou fazer outra. Aqui eu vou fazer a ver? Vou fazer o que eu tento subir. Eu vou fazer o que eu estou dentro. E aí o 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